Fala pessoal, Rafael aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a solução definitivamente para resolver o problema com o Lefant Wear. Pessoal, quem está com problema com o aplicativo, conexão caindo, não consegue permanecer conectado com o telefone, então enfim, fica comigo até o final desse vídeo que você vai encontrar a solução rápido e fácil para resolver esse problema, tá? Eu vou fazer um acordo com vocês aqui galera, se resolver o problema de vocês é simples, tá? O que vocês vão dar em retribuição para mim é se inscrever no canal, deixar o joinha de vocês e compartilhar esse vídeo, tá? Se não resolver o problema de vocês, vocês podem descer o dedo no dislike aí e negativar esse vídeo, tá? Não vem aqui só pegar conteúdo e vá embora aí. Ah, resolveu meu problema, agora eu vou embora. Para a gente gerador de conteúdo, a gente precisa do seu feedback, da sua inscrição para a gente continuar ajudando aqui no YouTube, tá? Sem demorar, vamos direto para o vídeo. Eu estou com o aplicativo Lefant Wear, o que vocês vão ter que fazer? Eu tenho certeza que a versão é a mesma que eu estou aqui. Vocês vêm aqui em Mi Data. Clique em About, vocês vão se deparar com essa versão aqui, ó, 1.7.7, tá? Confere se vocês têm essa versão aí. Se tiver essa versão instalada, lembrando que essa versão é instalada direto da Play Store, tá? Desinstala essa carniça aqui, que é ela que está dando o problema, tá? Clique em cima, vai, show, desinstalar, joga fora essa porcaria aí, que isso que está atrapalhando a conexão de vocês. Conexão caindo toda hora com o aplicativo instalado aí no Ivo 8 Pro, tá, galera? Ivo 8 Pro fica caindo conexão, esse é o problema. Desinstala Lefue, vocês vão fazer o seguinte, próximo passo, vem aqui no Google. Estou falando bem rápido para não estender muito esse vídeo, tá? Vocês vão digitar isso aqui no Google, ó, Lefue APK. Eu vou clicar aqui. Eu vou ensinar para vocês a versão correta para vocês baixarem e nunca mais ter esse tipo de problema, tá? E não atualiza mais esse Lefue para não dar problema de novo. O problema é que vocês atualizaram o aplicativo e aí está dando essa zica toda. Galera, a versão que eu testei, tá? São 4 horas da manhã, galera. Estou testando a versão para vocês aqui. Já deixa o joinha de vocês aí. 1.7.3, clicou em cima. Vocês podem ver aqui que já muda, tá, galera? O aplicativo tem 5 estrelas, 5.5. E lá na Play Store está uma porcaria lá, acho que 2.9. Entendeu? Então, é isso o problema, tá? Vocês vão vir aqui, ó, Download APK. Pronto. Vocês podem conferir a versão 1.7.3 Download. Clica aqui, ó, em Start Download. Estou fazendo passo a passo mesmo, galera. Segue esse passo a passo rigidamente que vocês vão resolver o problema de vocês, tá? Tem hora que ele demora a aparecer, pessoal, vocês insistem no Start Download. Tem vez que eu tenho que sair e voltar de novo para assim eu conseguir baixar, tá? Clica nessa... Clica nessa... Para dizer que não é robô, né? Pode ser a minha internet também, que está bem lenta. Deixa eu ver se está conectado. Olha, eu vou voltar de novo. Vou aplicar em Download de novo. Fez aqui uma contagemzinha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ou pode ser que não está baixando, porque eu já tenho baixado, instalado no meu telefone. Eu vou tentar de novo. Voltei de novo, galera. Quero baixar junto com vocês, tá? Para dizer que eu estou pulando ou cortando o vídeo. Não. Vou vir aqui em APK. Vou clicar aqui, ó, em Start Download de novo. Vou tirar esse X daqui, que às vezes aparece. Está vendo em inglês e em português. Vou cancelar isso aqui. Isso, galera, ó. Viu? Às vezes vai aparecer português ali, em inglês. Você aperta no X e aí vai aparecer o Download, tá? Fazer Download. Fazendo Download aqui, ó. Baixando aqui, versão 1.7.3. Essa é a versão que vai resolver o problema. Terminou o download. Clica em cima da versão. Essa versão aqui já fala, ó, quer instalar esse app? Requer acesso especial, tá? Tem uma opção lá de fontes desconhecidas. O meu já está ativo. Às vezes vai pedir para você ativar fontes desconhecidas, tá? Mas assim, é só você seguir os passos. Clicar em Sim, Sim. Ativa fontes desconhecidas. Volta de novo. No caso, se não tiver, tá? E aí clica em Instalar. Clicou em Instalar. Vai fazer aqui buscar se tem vírus ou não, tá? Não se preocupe. Essa versão não tem vírus. Já baixei diversas vezes para testar esse aplicativo aqui. Não tem vírus. Vai fazer até uma busca de vírus aqui, tá? Como não tem, clica em Abrir. Permite tudo. Todas as permissões. Dá um OK aqui. Permite essa opção. Volta. Permite para notificações. Vem aqui em Lefu. O E. Beleza. Tudo permitido aqui normalmente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lá excluir dados de novo, tá? Dados da memória do Bluetooth. Que eu sincronizei anteriormente para não dar problemas, tá? Vou vir em... Opa! Vou vir em Gerenciador de Apps. Eu ensino a fazer isso aqui. Tem um vídeo que eu ensino a fazer isso aqui. Vou vir em Bluetooth. E vem aqui, pessoal. Apagar dados, tá? Clicou em apagar dados. Vem em limpar dados. Limpa todos os dados do Bluetooth. Deixa ele zero de novo. Feito isso. Pega o Smart Watch de vocês. Vem na parte de configurações. Estou ensinando aqui para não dar erro mesmo. Clica em Reset. Dá um reset de fábrica. Bom, pessoal. Depois de ter resetado o Smart Watch de fábrica e resetado o Bluetooth do telefone, tá? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão primeiro aqui no relógio. Ativa a opção e sincroniza. Primeiro do relógio para o telefone. A sincronização. Vai pedir um pareamento aqui. Vocês dão acesso. Parear. Conectando. Às vezes pode acontecer de não conectar, tá? Mas eu não vou cortar. Aqui conectou sem problema algum. Aí vocês vão para o próximo passo. Que é o LeFan UE. Tá? Clica nos três pauzinhos aqui, ó. Aqui fala que já está conectado. Ele acabou conectando automaticamente. Vamos olhar qual versão que a gente está. A versão 1.7.3. Deixa eu ver se ele está conectado mesmo. Pronto, pessoal. Conectado com o LeFan UE, tá? Conectado com o LeFan UE, caindo notificações sem problema, tá, pessoal? Então, é isso que vocês têm que fazer, tá? Dá um trabalho para ativar, mas assim, dá 100% de certo. Esse é o passo que vocês vão ter que fazer para resolver o problema de vocês. Tem outro problema que muita gente não sabe resolver. É a questão de você colocar uma mensagem no seu WhatsApp e sair o som pelo relógio. Mais ou menos... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se eu acho uma mensagem do grupo. Olha, pessoal. Era para sair aqui, mas está caindo mensagem. Tá? Caindo uma mensagem aqui atrás da outra, mas a mensagem, enfim, a mensagem sai no smartwatch, tá? Vocês vão... Para resolver o problema de vocês, vocês vêm aqui no Bluetooth. Clica aqui e aí desativa áudio de mídia. Desativou áudio de mídia, dá um OK que não vai sair o som lá no smartwatch mais, tá? Tranquilo, pessoal? Espero que esteja resolvido aí, ajudado a resolver o problema de vocês. Se inscreva no canal aí caso não é inscrito ainda, tá, galera? Vai me ajudar pra caramba. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e é nóis, galera. Valeu, tchau, tchau. E aí Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma